Ora, aqui estamos nós, após a merenda, mais uma aquisição, ainda não é a da valsa, mas vamos lá a seguir. É até o Vasco, o Vasco deve estar com uma queimbra no músculo do polegar, deve ter comido muito o Vasco, vai entrar por cima. O Vasco deve estar com uma queimbra, deve ter comido muito.